E aí pessoal, beleza? Meu nome é Gregson Dias do canal Projeto Top Pessoal, nós estamos com essa notícia aí de duas baleias que acaba de sacar um bilhão em Bitcoin na Coinbase, pessoal Mas antes de falar essa notícia, de costume aqui, né? Eu peço que você possa nos ajudar ao crescimento nesse canal Se inscreve no canal, tá vendo esse botãozinho vermelho aí? É só clicar aí, pessoal, vai estar ajudando demais E esse like, esse sinalzinho de joia, clica aí também que vai estar nos ajudando, pessoal E aperta o sino aí para que possa te notificar sempre quando nós estiver colocando no vídeo aqui no canal, pessoal Gente, nós estamos aqui com essas baleias que acabaram de sacar um bilhão em Bitcoin No domingo à noite, 3.204 Bitcoins deixaram a Coinbase para carteiras desconhecidas De acordo com o Wally Allert, foram realizadas 36 transações distintas Cada uma avaliada entre 341 e 391 Bitcoins Na noite passada, o Wally Allert tweetou que 4.501pt6 havia deixado a Coinbase para uma carteira desconhecida O que significa que, nas últimas 24 horas, mais de 1 bilhão de dólares em Bitcoins foram transferidos da Coinbase Embora não se saiba se as transações estão relacionadas O que está acontecendo? O que está acontecendo? Pode ser uma mesa de balcão, OTC, remontando suas carteiras Alguma grande plaire transferindo dinheiro para um cold wallet Difícil dizer, o remente protegeu bem suas privacidades Gerando um novo endereço para cada transações Essa não é a primeira vez que um grande movimento da Coinbase aconteceu neste mês Gente, aqui pode ser tantas coisas, pessoal Pode ser algum baleia que quer pegar seus Bitcoins E aplicar algum tipo de altcoin Sabemos que ele tem vários altcoins com bons projetos bombando Não que as pessoas vão abandonar o Bitcoin Não, mas o que acontece? Quem sabe com dinheiro desse, tem muito dinheiro ainda sobrando O que ele faz? O objetivo é sempre você multiplicar seus Bitcoins Porque a longo prazo nós sabemos que o Bitcoin pode sim bater a casa de 1 milhão de reais Não é dica de investimento Esse canal é apenas um canal de notícia Aí você tem que avaliar para ver se vale a pena comprar o certo ativo O que acontece? Eles pegam um pouco do Bitcoin que eles têm Isso pode ser uma opinião também Eles pegam um pouco do Bitcoin que eles têm Compram uma altcoin que seja uma potência Tem várias altcoins sendo potência A Pundisim está passando por queima A Dogecoin mesmo, o Musk parece que comprou Doge Tem a Siris Tem muitos altcoins boas, pessoal Potência aí no mercado Ele pode pegar esse Bitcoin Aplicar nessas altcoins São bem mais baratas ainda Isso vai mexer com o mercado dessas altcoins Conforme as altcoins valorizando O dinheiro dele vai valorizando Ou sendo No final de tudo Onde eu quero chegar? No final de tudo Ele vai ter muito mais Bitcoin ainda É aquele ditado Dinheiro faz dinheiro Esses caras que são baleias Eles fazem dinheiro brincando Porque com o pouco que eles têm É um pouco muito E com o pouco que eles lucram É muito dinheiro ainda Então pode ser isso também Pode ser outros fatores também Talvez, como foi dito aí na notícia Talvez eles podem ter pegado Botado o Bitcoin Não ter um Prendive Ter um Pepe Wallet Para trazer mais segurança Para a sua carteira Pode ser muitas coisas Acredito que eles não abandonaram O mercado ali do Bitcoin Eles apenas querem trabalhar Para multiplicar os seus Bitcoins Porque todo mundo sabe Que Bitcoin é o futuro Aqui embaixo tem mais notícia, pessoal Para não ficar muito grande esse vídeo Aqui, vou ler os títulos Aumento de Bitcoin transferidos Para a LexSense Pode estar por trás da queda do preço Bitcoin despenca 50 mil em duas horas E entenda os motivos Então é só o título O preço do Bitcoin cai 10 dólares Na maior queda diária da história Bitcoin cai 10% após superar 58 mil Bitcoin agora é mais caro do que o ouro Essa aqui eu quero ler O Bitcoin agora é mais caro do que o ouro Mais que o ouro O Bitcoin renovou novamente Suas máximas históricas Ao superar aos 58 mil Nesse domingo Deixando para trás 57,316 do quilo do ouro No ano passado No ano passado o valor do dólar americano caiu drasticamente Devido a medidas que Quantitativas Assim que o Banco Central dos Estados Unidos Imprimiu uma quantidade de dinheiro Nunca vista na história Embora as estatísticas do governo afirmem Que as taxas de infração De apenas 1% O custo de vida O preço dos bens e serviços aumenta drasticamente Durante a pandemia Nessa época o ouro e o Bitcoin também subiram Em primeiro de juros O quilo de ouro Era 57 mil dólares Em 4 de agosto Era 1,65 No mês No mesmo período O preço do Bitcoin Disparou de 9,114 Para uma alta em 2 de agosto De 12 mil dólares Com a principal moeda de reserva Do mundo em crise Os investidores foram extraídos para o ouro E o Bitcoin com proteção de contra infração O preço do ouro caiu desde então Embora tenha permanecido mais ou menos estável O verdadeiro motor aqui é claro O Bitcoin que aumentou quase 5 vezes É gente, o Bitcoin é o conhecido como ouro digital Essa é a revolução Praticamente Muitas pessoas preferem realmente o Bitcoin Porque o Bitcoin só tem a valorizar Não desmerecendo do ouro Também é um bom investimento Para quem tem, tem que investificar Tem que comprar ouro Tem que comprar Bitcoin E investificar em vários tipos de investimento Esse é o certo Gente, vamos ficar por aí Eu peço que você aí Ajuda o nosso canal, pessoal Compartilha o vídeo Deixa o like Se inscreve Mais uma vez Você que me segue aí no CosTV Deixa o like Que vai me ajudar demais, pessoal Se inscreve aí no CosTV Você que me acompanha no YouTube Gente, deixa o like Se inscreve aí Valeu? Tamo junto Fica com Deus Fui Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus